E aí seus kawais de sul, vocês sabem o que significa o dia de hoje? Um dia especial, um dia kawaii, tá tudo bem com vocês? Se tá tudo bem, tudo bem porra, se prepare, pois hoje eu vou trazer uma das revistas mais fodas de todos os campos, amigo, Resident Evil na capa da Game Over, eu amo Resident Evil, pra quem não sabe, Resident Evil é a minha franquia favorita, e hoje está trazendo aí a primeira revista que tem Resident Evil na capa de todas as mega bancas até hoje, e aqui é o Resident Evil Remake do Gami Kubé, amigo! Essa revista é de 2001, tá aqui amigo, trazendo Resident Evil, Tekken 4, Winning Eleven 6 e Spider-Man, será que vai ser uma mega banca boa, amigo? Será? Se tem propaganda de algo de figurinha nas costas? Com certeza, amigo, com certeza, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Não, olha o nível, ó, 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 ó... Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, amigo, figurinha da Copa do Mundo de 2002, Coreia e Japão, amigo. Amiga, vambora, vambora, então, vamos parar com essa veedade e vamos ver o que essa revista tem a oferecer pra gente aí, beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, amigo, olha com o que que a gente começa. Olha com o que que a gente começa. Tekken 4. Tekken 4 já entrou na Berlinda aí, foi o primeiro monstro a entrar na Berlinda, tá na mão. Deixa eu separar aqui enquanto eu leio a parte de trás, vocês veem a parte da frente. Definitivamente a melhor luta 3D. Meu Deus! Jogabilidade aprimorada exige melhor estratégia de combate com novos cenários. Meu Deus! Kazuya renasce e parte em busca de vingança. Veteranos e estreantes na disputa. Uou! Nice explosion! E... Kmart Playstation! Oh! Tá aqui, amigo, o Tekken... Deixa eu mostrar mais perto isso aqui, pode ser interessante. Aí, ó. Tekken 4. Tekken 4 é um tec polêmico, né? É um tec complicado aí. A galerinha... Até a galerinha... Até a galerinha... Começa a dar pitinho. Mas, olha, ó. Esse jogo é muito bom. Pra quem não conhece, é o... Eu... É uma recomendação da Triforce. Mas... Fica a dica. Tá aí. No One Live Forever! No One Live Forever! Isso aqui, amigo, é um FPS... Um FDS Stealth Game... Tudo que você tem... Com tudo que tem direito naquela linha bem seriosã mesmo, tá ligado? Oh, naip! Os agentes secretos. Olhando assim, né? Tem cara de... Como é que chama aquele agente secreto? É o homem do membro de ouro? Eu esqueci agora. É uma paródia de 007 que o cara... Ficava falando... É, meu broto! Esqueci o nome agora. Se eu for lembrando... Se eu for lembrando aqui... Eu falo. Mas se você... Se você ou não lembrar, você diz aí no comentário, né? Mas tá aí. Lembra muito esse... Esse esquema aqui. Temos a... Personagem, que é o Aidesu. Linda, sexy e totalmente preparada para Matara. Eu adoro esse jogo. Fechou? E quer saber de uma? Vou fazer no canal. E é isso aí mesmo. Então, vamos lá. The King of Fighters 2001, amigo. Tá aí o novo Tactical Order Select System. O poder de cada jogador, amigo. The King of Fighters... 2001. Tá na mão. A batalha recomeça. Novos personagens e a melhor jogabilidade de todas as versões. Concorda ou discorda? Comente aí. Não tenho muito o que opinar do 2001, infelizmente. Eu acho que... Eu acho que é um Dream Match esse aqui, não é? Não sei. Mas comenta aí. O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! Resident Evil. O melhor é o seguinte. Olha o nome que ele é tratado aqui. Resident Evil Rebirth. Saca só. E aqui embaixo escrito. Apague as luzes, feche as portas e prepare-se para o pesadelo. Desenvolvido pela Capcom. Meu Deus. Meu Deus. Tá aqui. Foda. Capcom surpreende e supera ao recriar Resident Evil para o Gamecube. O primeiro susto foi para Nintendo e Capcom. O resultado das vendas. Uou. Que amigo. Resident Evil Remake, amigo. Alterações ou renovações nas linhas de terror e tensão? E o Barry, amigo. O pai do ano. O pai de família. Tiozinha e o zumbi. Grande, amigo. Grande Resident. Com esse arsenal não restará zumbi sobre zumbi. Os mortos-vivos mudam de casa. Alguns inimigos que te esperam estão... Aí embaixo tem os inimigos. Vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Bonitinho. Os personagens. Jill Valentine e Chris Redfield. Albert Wesker, Barry Burton e Rebecca Chambers. E mais inimigos aqui, amigo. Aí. Wesker dá isso aqui. Esse aqui. Esse aqui é Deus, viu, amigo? O Albert Wesker. Agora vem uma curiosidade interessante. Se algum dia eu fizer um 50 faces sobre mim. Talvez, né? Tão próximo quanto vocês imaginam. Provavelmente vai ter isso aqui. Mas eu já vou dizer agora. O Albert Wesker é o meu personagem de jogo favorito. Sim. Unindo todos os jogos que eu joguei até hoje. Meu personagem favorito é Albert Wesker. Ok? Ele só vai ficar atrás... Se eu for englobar, né? Se eu for colocar todos os personagens da ficção. Se eu usar todos os meios de entretenimento. Incluindo filmes, desenhos, padrinhos. Tudo, tudo. O Albert Wesker, ele vai ficar somente atrás do Coringa. Eu gosto muito do Coringa. E... Inacreditável, amigo. A santíssima trindade, pra mim, da ficção. É o Coringa. The Joker, né? Albert Wesker. E... Vito Corleone. Então, tá aí... Já fala aí os três personagens de ficção que é o mais curto. Então, dentro do jogo, o Albert é o meu favorito. Então, comente aí o seu personagem favorito dos jogos. Nós temos agora aqui o Spider-Man. Do sistema Playstation nº 2. O sucesso do cinema, Spider-Man, chega para todos os consoles 128. Aí, eu joguei a versão do Playstation 2, amigo. Tá aí. Muito bem. É... O que mais aqui? Ah, Dungeon Seed! Dungeon Seed de PC, aí, ó. Pessoal que curte PC Games. Dungeon Seed do PC. Esbanjando muita tecnologia pra quem não quer ficar sozinho. Aí, Dungeon Seed. Curte bastante Dungeon Seed. Caralho, aqui nós temos... Grandia 2, amigo. Do sistema Playstation. Tá aí, ó. Ryudo, Helena e Milenia estão de volta. Comparações entre as muitas versões. Sistema de batalha na primeira linha. Tá aí, amigo. O incrível... Grandia 2. Grande, eu sei que é um queridinho aí da galera que assiste o canal. Já comentaram de grande em outro vídeo. Acho que tinha aparecido o grande A3, se não me deu. Vamos lá. A SEGA descendo o cacete. É a SEGA no GameCube. SEGA no GameCube, amigo. Com o Virtua Striker 3, amigo. É o jogo de futebol aí da SEGA. Aí, ó. Galera das antigas aí que lembrar. A SEGA fazia futebol. É do AM2, lindo. É o melhor estúdio que a SEGA já teve na sua vida inteira. Né? Pelo AM2 saíram os grandes clássicos aí. Que fora do Sonic Team, né? O Sonic Team é o Sonic Team. Mas fora do Sonic Team, o grande mito é o AM2. Não tá aí. Vamos ver o próximo. O Inig Eleven. Só vou mostrar aqui, né? Por o que quiser que eu... Aqui. O Inig Eleven, número 6. Tá aí. Espera. Só um futebol atrás do outro aqui, né? O da SEGA e o da Konami. Então, vamos ver aqui. O amigo. Preview! Peguei no preview, finalmente. Vamos ver aqui. Preview. Eu adoro ver a sessão de preview. Pra saber o que o pessoal tava esperando. Dragon Ball Z da Legacy of Goku. Aqui embaixo. O X-Men do Next Dimension. Age of the Dragons. E automodelista. Meu Deus, automodelista, meu. Takato. Muito foda, cara. Muito foda. Disney All-Star Sports Soccer. Do Gamecube. E Colin McRae. Rally 3. Olha isso aqui. Meu futebol, amigo. Futebol da Disney. Futebol da Disney. Acabou. Só tem o início de preview. Aqui é dica. Caralho. A revista vai acabar aleatoriamente assim? Essa é dica. Então tá. Tá aí a revista, amigo. Resident Evil. Game Over. Espero que vocês tenham gostado dessa Mega Banca. Então. Estamos aí. E... Até a próxima Mega Banca. Essa acabou aleatoriamente do nada. Ok? Se você gostou do que você gostou, comenta aí. Fala pra gente se você tinha também. E até a próxima Mega Banca, então. Isso é Mega. Mega Jorge é o mal. Mega Jorge é o mal. Ele gosta de paz. É da sonda anão. O caixista está dentro de seu coração. Mega Jorge! Mega Jorge! Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda anão. Mega Jorge! Mega Jorge! Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda anão.